Oi, boa tarde a todos. Eu sou do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Ensp. E lá no SESC, que a gente chama de SESC, a gente trabalha, estuda a relação entre o ambiente de trabalho e a saúde dos trabalhadores. E nós, todas as pesquisas, não só nossas, mas nossas nessa área, sabem, mostram que, acho que foi em 2016, que foi quando a gente saiu o edital, o Brasil ocupava a quarta posição no mundo em número de acidentes de trabalho, sendo que é sabido, cientificamente, o trabalho demonstrando que esse número é subnotificado. Ou seja, usou por questões variadas, as empresas não notificam os acidentes que acontecem nas suas instalações. E com a questão agora da reforma trabalhista, essa situação deve ter piorado muito. Então, isso nos levou a pensar num aplicativo onde o trabalhador que sofreu um acidente, ele soube que aquele seu acidente não foi notificado, não foi aberto uma CATE, que ele chama de comunicação de acidente de trabalho, ele pudesse denunciar aos centros de referência de saúde do trabalhador, que é o órgão público que faz essa interface, faz a parte de vigilância em saúde do trabalhador, que esse pudesse tomar conhecimento desse acidente. E aí, depois, o que vai acontecer depois com esse conhecimento, dessa informação, aí fica por conta do SERECH. Então, vou mostrar aqui, a equipe do projeto é formada por mim, a Renata Neto e o William, que foi desenvolvedor do aplicativo. Então, o objetivo foi possibilitar ao trabalhador acidentado ou a qualquer outra pessoa que seja do convívio dele, enviar anonimamente um alerta sobre um possível acidente de trabalho aos SERECH, que é o Centro de Referência do Trabalhador. Sendo que no Brasil nós temos 210 SERECH, sejam estaduais, sejam regionais. E nós, todos eles foram habilitados no aplicativo para receber esse alerta. Sendo que a gente precisa deixar bem claro que não há nenhuma intenção de substituir os mecanismos oficiais de notificação de acidente de trabalho. É só um complemento, tá? Só incrementar os resultados. O público-alvo aos trabalhadores, em geral, qualquer trabalhador. Aqui nós temos a arquitetura da informação, o usuário, ele emite um alerta. Essa informação, ela vai para a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde. vai para o SERECH estadual e para o SERECH regional, né? O SERECH região onde o acidente aconteceu. Aí é processada, o SERECH, como eu falei, o que ele vai fazer com essa informação, se essa vai gerar uma ação de vigilância, se vai gerar uma fiscalização ou não, aí fica a critério do SERECH que receber essa informação. Aí o alerta, ele gera um número de ocorrência e depois o trabalhador pode acessar, né? Por esse número, para acompanhar o status do alerta que ele fez. Então, aqui nós temos a tela de atalho, né? Onde, quando a pessoa baixa o aplicativo, esse é o atalho. As telas iniciais, eu não vou me estender muito, que é para não tomar muito tempo. Então, o alerta, ele é bem simples, né? Porque o objetivo é facilitar todos os níveis educacionais que qualquer trabalhador, com qualquer nível educacional, possa preencher. Então, ele é formado com campos fechados, campos abertos e os campos com preenchimento obrigatório são marcados com asterisco. E, ao lado de cada campo, tem a informação, a orientação sobre o seu preenchimento. E a pessoa também tem a possibilidade de enviar a foto. Na hora do acidente, pode tirar a foto. Então, existe a possibilidade de enviar a foto do acidente. Aí, aqui, está vendo? Eu mostrei. O número gera o número de ocorrência. E o status da ocorrência, ela pode ser enviada em andamento ou encerrado. E quem faz a alteração desse status é o sereste regional, né? Da área que, onde aconteceu o acidente. E, quando não houver que tem lugar, tem lugares que não tem sereste regional. Aí, é o sereste estadual. Leda, mais um minuto. Tá. Então, aqui é a plataforma, onde ficam os acidentes, os alertas, né? Enviados. Aí, o primeiro é a relação. Aí, quando clica em qualquer um, aí aparece, todos os dados do alerta aparecem na tela seguinte. Então, acessa a plataforma mediante login e senha, só para pessoas cadastradas, previamente. A visualização, a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador, ela vê todos os alertas do Brasil todo. Os serestes estaduais vêm a do Estado. E os serestes regionais vêm só a da sua região de abrangência. Os benefícios para o trabalhador. É a possibilidade de informar a um órgão público a ocorrência de um acidente, mesmo que não tenha sido feita uma notificação. E, assim, ele ter a possibilidade de garantir os seus direitos trabalhistas. Obter seus direitos. Para a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador e para os serestes. Conhecimento de possíveis acidentes ocorridos na região, mesmo que não tenha sido emitido o alerta. E mais informações para os serestes sobre a sua região de abrangência. O público, o poder público, o sindicato e a sociedade, a maior visibilidade aos acidentes de trabalho e trajeto no país. E, a partir disso, elaborar políticas públicas. A contribuição para a comunicação e saúde. Mais informações sobre as condições de trabalho no país. Que sempre geraram muitos agravos. Especialmente na situação atual de perdas de direitos. A importância do edital. Ele possibilitou o desenvolvimento de um projeto pré-existente. E, desdobramento. Uma coisa muito importante que já foi falada por todos. Que não tem recursos. Então, a gente está fazendo uma parceria com a Renache Online para fazer isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado.